O telefone, calma aí, transmissão do jogo. Opa! Opa! O celular tá com uma musiquinha no videogame aí? Vou fechar. Mario! Vai, zero a zero. Ok. Tem, tem. Alô? Tá ouvindo eu aí? Fala de novo. Ok. Fala de novo. Tá atrasado a transmissão. Não, tá atrasado a transmissão. Tá atrasado a transmissão. Tá vendo? Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Valeu. Vai tá ganhando, filha. O menino. Ó, agora chegou. Ó, agora chegou. Aí. 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 Olha o meu foninha lá. Aí. Ó, o meu. Ó. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Não, eu tô ganhando ali. Não, eu tô ganhando. Não, eu tô ganhando. Eu tô ganhando. É. Tem que chegar aí. Vai! Tem muito! E só pra contar a vitória, o outro, o que eu fiz, tá? Eu não posso. Eu não posso. É um fato, é um fato. Não, o fato não consegue. Eu não sei se é muito. Eu vou iniciar aqui. Só pra pensar na live aqui, eu peguei o atalho na parte da praia. E deu um raio. Deu um raio que eu peguei o atalho, sabe? É isso aí. E eu acho que o outro mundo, né? Muito obrigado. Dá uma rana. A briga duit. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que você tá falando aqui? Ah, bem. Ai, eu tô aqui. Vou pra cor gente. Daqui um mês você não me chama mais de novo. Ahahahahahahahahahahahahaha Sinhute. Que coisa? Que coisa? Que coisa? Eu sou um bom nerd Aeee Uuuuuh Ficou eu pra ele 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 E aí e aí e aí no, não, 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 iê Futebol! 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 Você acredita? Foi no miro dos negócios! Bah, especial de no Peinex. Quero! Ah, agora você errou. Ah, agora você errou. Ah, agora você errou. Ah. Aí, ó. Opa. Tá falando assim que mais. Vamos pegar o guarda. Só em frente. Nossa. Já é a última volta, cara. Sai, Kong! Sai! É minha, Tafarel! Ó, mas cheguei em terceiro. Cagado, né? Nada. Agora é a fase da apelação. Vai valer o atalho, né? Vai. Se não bode rainha, eu vou ter que o atalho. O filme tá sacanado. Ó, tá empatado. Tá mesmo? Tem você lá. Tem você que eu tenho um pequeno. É. Vai. É. 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 Então, você pode ir longe pra essa. Não vai embora. Opa! Agora eu gostei! Peraí, que bom, vai lá! Boa! Peraí! Vai lá, vai lá! Ai, Oxi! Não, não, não precisa ter que ser se Oxi! Ui! Não se viu? Não conseguiu! Não consegui nadar! Tá chegando a pão! Não conseguiu nadar! Você viu o que? Não, o que é aí? Não conseguiu nadar! Peraí! Peraí, Peraí! 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 Opa! 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 Ai, ó! Parabéns! Vai! Opa! 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 Não passa! Não passa lá! Isso aqui! Vamos lá! Opa! 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 Está na minha frente em geral! Vamos lá! Opa! 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 O que é isso? Pauline! Fala abaixo! Ah, eu passei no meio de duas! Você deixou ali? Pra mim é isso mesmo? Eu passei no meio das duas caixas E a que aconteceu? Eu se pago noобron. Pode vir voar sob a desert. Trkaa por desbrae! Achei! Meio, eu sei o que é isso!!! Não, 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 não me azgrado, Joche! Tive as tradas, irmão! Ha-ha-ha! Não, não, não mano. Não faz isso, não faz isso! Oh, oh! Sacanagem! Vou expulgar seu controle. Não, não, não! Sacanagem! Vamos fazer a recuperação de corrida! Vamos fazer a equipe, calma! Vem a equipe, vamos fazer seu reinicialismo? Não consigo ver por aqui, será? Não sei Vai, você já ganhou mesmo Bem quieto Olha lá, olha o vivo Olha, e abriu Bem quieto Que foi? Vai, chega Falaram Falaram que pode continuar o jogo, vai Quem falou? Não falou nada Não falou nada Matheus falou, põe lá Matheus falou? Falou Obrigado, hein Matheus Olha lá, olha que beleza O pior sempre faz isso, né O pior sempre faz isso, né O pior sempre faz isso, né Aí, fã Fala Tô, cuidado, tchau Espera aí Bora jantar, meu? Eu não vou, eu não vou! Olha o controle que você controlou! Olha, pessoal, obrigado aí! Valeu! Se não der, a gente faz mais lives de joguinho e se der, movilete, né? Calma, é legal ainda fazer o controlinho. Eu não vou na mobilete. A gente faz uma reforçada. Não, não, você bateu no drone. Não bateu o recorde da pista. Fala a verdade agora! O meu, meu, não, você bateu o recorde da pista, isso é verdade. De long range. Verdade. É isso aí, galera. Tchau, pessoal. Feliz ano novo pra todos aí! Natal atrasado, abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!